Fala galera, beleza? Amor é dinheiro na área. Vamos falar hoje sobre o Magalu e uma notícia que saiu. Mas antes disso, eu vou usar esse e os próximos vídeos para atualizar vocês. Eu atualizei a arte do canal, agora temos uma nova identidade visual. E em breve as nossas thumbnails, as nossas fotinhas de cada vídeo também vão dar aquela atualizada para seguir essa identidade visual. Foi um projeto bem legal que eu fiz em parceria com a Larissa Câmara. Vou deixar o e-mail dela aqui embaixo, se alguém quiser fazer algum design para algum produto, alguma loja, alguma empresa. E ficou bem legal, bem minimalista. Ficou exatamente como eu queria que ficasse, tá bom? Então essa é a nova identidade visual do amor ao dinheiro. Lembrando, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e me segue nas redes sociais. Também comente aí essa notícia que eu vou mostrar para vocês agora. Prestem atenção. Magazine Luiza quer digitalizar o país, a nossa Magalu, a nova Amazon brasileira. Olha só, galera, muito legal essa notícia, mostra que ela vem com força para ser a nova Amazon mesmo, tá? De ouro em modelo chinês, companhia acelera aquisições para criar um ecossistema de serviços, tá? O Magazine Luiza quer criar um ecossistema digital de serviços financeiros, logística e tecnologia para suas próprias marcas e para logísticas que vendem em seu marketplace, shopping virtual, tá bom? Essa notícia aqui, galera, é de hoje de manhã, tá? A empresa está juntando peças de um quebra-cabeças para montar essa estrutura, formada por novos negócios, parte deles comprados que estão sendo acoplados a esse ecossistema. Disse ontem o presidente Frederico Trajano em live promovida pelo Valor, tá bom? É o próximo do que tem sido feito por plataformas digitais na China. Serviços como entrega de produtos, financiamento a lojistas e propaganda no site são comercializados numa mesma plataforma. Parte disso já é oferecido pela Magalu. O maior desafio nesse processo é montar um sistema único que atenda não só a própria varejista, né, a Magalu, mas de forma igualmente eficiente os vendedores terceiros, tá? Logísticas ou pedados no site, hospedados no site, que são os integrantes ali do marketplace. Companhias como B2W e Mercado Livre, guardadas as devidas diferenças, também tentam montar plataformas de serviços numa competição que tende a se acelerar no país e isso é muito bom, tá bom? Isso é bom para o Brasil. Pouco antes de participar da live, o grupo anunciou uma nova aquisição da Startup Stock Tecnologia, especializada em soluções para pequenos varejistas que vendem online. A empresa não revelou o valor da transação, é a quarta aquisição do grupo em 20 dias, ou seja, a Magalu está engolindo todo mundo aí, tá? Não podemos detalhar o que estamos olhando, mas buscamos negócios que estejam dentro dos nossos 5 pilares estratégicos. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui, que às vezes eu esqueço, mas às vezes eu lembro. Quem vai digitalizar o país não serão os governos, não foi George Bush ou Barack Obama que digitalizaram os Estados Unidos ou Xi Jinping, que não sei como é que fala esse nome chinês aqui, que digitalizou a China. Foram o Larry Page, o Sergey Brin, ambos fundadores do Google, e o Jack Ma, CEO do Alibaba. Aqui não vai ser diferente, nós não queremos ver a banda passar. Aí ele completa aqui, a matéria continua. Esses 5 pilares que ele menciona são crescimento por meio do Marketplace, entrar em novas categorias de produtos, avançar no super app, aplicativos com vários serviços, ter uma entrega mais rápida e ser uma fornecedora de serviços. Trajano afirma que o varejo online não deve passar de 5% do total das vendas para mais de 10%. Deve passar, tá? Podendo alcançar patamares de 20% a 30%, como na China, aí teríamos um mercado muito aquecido de varejo, tá? O avanço do digital no país tem levado o varejo online, tá bom? O avanço do digital no país tem levado a um aumento do interesse de investidores, da pessoa física nesse mercado da bolsa, especialmente por varejistas digitais. Esse movimento tem exigido das empresas avanços em termos de governança e transparência, diz ele. Fundos de investimento também têm cobrado das empresas posicionamento mais responsável em termos sociais e ambientais. Nesse cenário, varejistas com parceiros lojistas, sellers, que sonegam estão na contramão desse movimento. Aqui ele vai entrar no assunto de sonegadores de impostos, que é bom comentar também. Hoje as plataformas estão digitalizando o sonegador. Tivemos uma série de evoluções no combate à sonegação de impostos no varejo, mas tudo o que ganhamos no analógico ainda podemos perder no digital. Ele diz que a internet é vista por alguns como terra de ninguém, com alguns marketplaces funcionando como verdadeiros camelódromos, em que boa parte das vendas é feita sem nota, ou seja, o jeitinho brasileiro, né? Mas aí a gente entraria numa outra discussão para saber se isso que causa o jeitinho brasileiro, ou se as altas taxas e pouco poder de compra do brasileiro que causa isso, né? É um debate um pouquinho profundo e subjetivo até de certa forma, tá? É concorrência desleal. E num país que precisa aumentar a receita fiscal, aqui eu já discordo um pouquinho dele, tá? Com o crescimento do comércio online e do marketplace, há uma evasão fiscal enorme de recursos que municípios, estados e governo federal não podem se dar ao luxo de perder. Num país que precisa aumentar a receita fiscal, eu acho que na verdade a gente precisa enxugar a máquina pública e tirar esses super salários que existem primeiro. Depois a gente pensa e analisa se precisa crescer receita fiscal, tá bom? Sobre o desempenho da empresa dos últimos meses, ele afirmou que a venda online segue com altas taxas de crescimento e as lojas físicas voltaram fortes após as medidas anticíclicas do governo, especificamente o auxílio emergencial. Segundo o executivo, esse cenário faz com que haja otimismo para o segundo semestre, mas o ambiente macroeconômico pode ser mais difícil em 2021, devido à necessidade de aprovação de reformas e do risco fiscal aí que a gente tem de várias frentes, né? O teto de gastos, parte do auxílio emergencial, o novo reino da Brasil, então tem bastante problema aí no nosso fiscal brasileiro aí, tá? Nossa parte de impostos aí, gastos. Meu otimismo se restringe ao semestre do ponto de vista da economia. Com o Magalu, não. Temos uma agenda microeconômica e acho que ganhamos share, então me mantenho bastante otimista com a companhia independente da questão macro. Trajano defendeu o auxílio emergencial e disse que deve ser mantido temporariamente, mas alertou que isso tem que ocorrer paralelo a uma reforma administrativa, tributária e uma agenda de privatizações. Aí concordamos nesse ponto. Na semana passada, a empresa publicou números no segundo trimestre, com alta de 29% na receita líquida, puxada pelas vendas pela internet e a reabertura gradual das lojas físicas. As vendas totais do varejo aumentaram 49,1%, reflexo do crescimento de 182% no comércio eletrônico. E aí, se a gente voltar aqui para o gráfico, vocês vão ver a Magalu abrindo aqui em 88, fortíssima, voltando aqui para cima da LTA, provavelmente vai respeitar essa LTA e vai seguir aqui numa tendência de alta nos próximos dias, ainda mais com notícias boas como essa, onde mostra que a Magalu quer dominar o mercado brasileiro, virar nova Amazon de fato. Então, o grande competidor dela vai ser a Via Varejo, muito provavelmente, abrindo em forte alta também. E aí, é bom para a gente, acionista e consumidor final também. Beleza, galera? Esse foi o vídeo rapidinho. Ficou um pouquinho longo porque comentei toda a notícia. Vai estar na descrição aqui embaixo o link da notícia. Então, conto com você para deixar o seu like, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, comentar e me seguir nas redes sociais também. Beleza? Um abraço. Tamo junto.